Mais de dois anos de PCP Leviathan, tá bom? Da Nova Vista, essa aqui é com válvula reguladora E eu vou dizer pra vocês o que eu achei Ela tem um grande defeito, essa carabina, que eu vou falar no vídeo hoje E assim, antes de pegar ela, veja esse vídeo Porque assim, você vai passar uma raiva, vai passar Bora ver! E rapaziada e moçada do canal, a gente faz um esforço pra pegar uma carabina, né? Todo mundo viu, com válvula reguladora, porque tá na moda Aí eu pego uma carabina que eu quero que ela seja leve Porque eu tenho um braço fraco Eu quero na carabina que ela dá um pouco de trabalho encher com o bom manual Mas enche Aí eu vou lá, chego em casa, boto um chumbinho 6.35 ou 5.5 Que ela tem nos dois calibres, né? Agora eu vou acertar Botei A bicha tem um barulho bonito, a bicha tem uma força boa A carabina é incrível Mas tem um defeito Meu cunhado, meu amigo, todo mundo, minha mulher, quando pega Até o cara que tá passando bem ali na rua Que nunca pegou na carabina de pressão, quando pega, acerta Aí eu tô lá todo fobista, porque eu disse Rapaz, eu tenho uma leviatã Tinha uma manga assim, de uns 70 metros de distância Cara, eu vou dizer algo pra vocês Eu não mexi nem no paralax O cara diz assim Eu não mexi nem no paralax Eu botei assim Eu nem mirei Eu mirei até com oio, sem ser com o meu oio dominante Peteleco Tinha uns caravena, os caras disseram Rapaz Tu é bom de tiro Não Eu não sou bom não É a carabina que acerta demais Gente, esse é o grande defeito da leviatã Aí você vai dizer Não Tiago, pera Não, tá de molecagem comigo Tá de molecagem comigo que isso não é defeito Gente É Porque assim, eu penso que eu sou bom Quando eu penso que eu sou bom Eu penso que se eu pegar qualquer carabina eu acerto Questão de lógica, né Mas não é, cara Essa carabina foi feita pra você, meu jovem Você que é ruim de tiro Então se você é ruim de tiro Aquele cara que não acerta em nada Pega uma leviatã que seus problemas estão resolvidos Gente, mas é sério Eu tenho dois anos com essa carabina Dois Eu levei ela no porcão Vocês viram o que ela fez Um porcão, Tiago? Isso Levei ela no porcão Peteleco, bufo Caiu Pá, bufo Acabou-se Chegou lá no céu E no céu tem lavagem? Tem não É isso É uma carabina forte Tá aí Duzentos e sessenta Duzentos e oitenta metros por segundo Dependendo do tamanho do peso É uma carabina que você atira Atira Você tá lá Você vai dizer Ah, eu vou atirar Eu vou atirar É o dia todinho Tem uma autonomia que você diz Rapaz, tem uma bruxaria Eu acho que essa garrafa dela Aumenta pra cá e vai Porque é tão fininha Gente, é uma carabina que ela tem Ela enche até trezentos bar Entendeu? Até trezentos bar Você enche ela de boa Isso pressão pra você trabalhar Não é pressão pra você máxima Então eu posso encher ela até trezentos bar A pressão máxima dela aqui É um bocadinho mais Então brinque sempre no verde Esse modelo que tem a válvula reguladora Você pode regular essa válvula reguladora De acordo com sua vontade Ah, eu quero mais forte Eu quero mais fraca Você pode fazer de acordo com o que você quiser Então é uma carabina que te dá essa liberdade Leve 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 Que você pensa que ela vai avoar Na primeira ventania Ela tá com a luneta aqui Essa luneta da Vector Ops Cara, e não Tá pesada Vem com lugar pra você botar a bandoleira O que é bem bacana Ela vem com side level lateral Que muita gente diz assim Tiago Eu boto uma liga E amarro esse side level aqui Quando tá dentro da case Pra não correr o risco de ela botar outro chumbinho na agulha Eu não sei como é que vocês levam essas carabinas de vocês não Mas pra ela botar outro chumbinho na agulha Ela tem que vir lá atrás Entendeu? A partir daqui Ela vai colocar outro chumbinho na agulha Se você tiver usando uma gazinha Ela não vem com supressor Mas vocês perceberam que ela não tem um barulho tão grande Não tem Você pode botar? Pode Ela vem com a válvula Vem com a coisa aqui na frente Que você só faz tirar e botar Ela é legal porque ela dá pra encher Ela não vem com aquele plug antigão Vem com plug novo que você é só conectar Ela dá um trabalho pra encher com bomba manual Porque ela é 300 bar que você vai encher Então a maioria de gente que tem ela Deixou na metade Gente a autonomia dela é grande Eu vou dizer pra vocês Eu já dei mais de 80 disparos com ela Com a garrafa cheia 80 disparos Entendeu? 80 Então dá pra você dar aí 40, 60 disparos Extremamente fortes Se você usar um chumbinho aí De 1.3 gramas Por exemplo Que é o mais leve que tem Pro 6.35 Vai ser uma loucura Então pra quem quer começar E não sabe qual carabina escolher Eu sempre digo A Leviathan Do nada ela baixa Ela despega Que o cara disse Vixe Maria Tá quase uma PR 900 Ela acontece Mas depois ela Uau Ela sobe É como eu disse pra vocês Fique observando Coloque no Google Que é a melhor Fonte de pesquisa Que existe no mundo E você vai ver Você vai acompanhar Porque eu já vi Ela Ela 3.900 Já 3.900 Com válvula reguladora Válvula reguladora Gente Nisso no 6.35 Lembrando que O mesmo modelo Quando é no 5.5 Ele Uau Ele é Menor Tiago Eu queria ela Coruinha de madeira Tem? Tem Tiago eu queria ela Camuflada Tem? Tem Nova Vista Trouxe ela A Byten Trouxe ela Em todos os modelos Cara Madeira Mas é um pouco Mais pesado E a camuflada É a mesma coisa Do que essa Também Ou a questão do peso Você vê lá Nas especificações A questão do peso Gente Mas é leve Se você For aquele cara Que Tem um braço Forte Que nem eu Eu acho Muito leve Muito Você bota na case E você diz Cadê a carabina Você tem a sensação Que não está carregando nada Ela não vem com massa Nem alça de mira Então é obrigatório Red Dot Ou luneta Você pode brincar Com lunetas Com zoom maior nela Porque você vai acertar Sem metro Mas é de certeza absoluta Tiago Um Red Dot Minha amiga Cipuada Se você usar um Red Dot Não tenha nem a medo Minha amiga Não tenha nem a medo Porque isso é Extremamente forte E o 6.35 Eu sempre indico para a galera Que ela é melhor Do que o 5.5 Porque Cara Ela tem uma força Muito grande Ela tem uma autonomia Fantástica Nesse calibre maior Então Se eu fosse indicar Seria Uma das melhores No 6.35 Seria Leviatã Ainda hoje Dois anos depois Ela continua Beleza Beleza Se você tem uma Leviatã Bota aqui nos comentários Tiago Eu acho um problema dela Bota aqui nos comentários Um problema maior Do que o meu O meu problema É bem complicado Mas bota aqui nos comentários Beleza Quem gostou do vídeo Senda no like Beijão na bunda Até o próximo É nóis Tchau 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 Tchau